Muito obrigada António, António Mendonça, por teres aceitado participar no podcast E se falássemos da Europa, hoje vamos falar de economia. Tu és o bastonário da Ordem dos Economistas, és professor catrático no ISEG de economia e é de economia que vamos falar e começo por te colocar a seguinte questão. Houve uma resposta, que eu não quero chamar de resposta europeia, mas houve uma resposta da União Europeia à crise financeira, 2008-2011 e houve uma resposta europeia à crise da Covid. Houve diferenças significativas, eu diria, não sei se é essa a tua opinião, mas sobretudo do ponto de vista das pessoas, há uma resposta mal sucedida à crise financeira e há uma resposta que tem todas as condições para ser bem sucedida para relançar as economias à crise da Covid. Qual é a tua análise ao comparar estes dois momentos, dez anos depois, na União Europeia? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite que me foi dirigido, enfim, é com muito gosto que aqui estou e também quero saudar-te enquanto pessoa e sobretudo neste momento enquanto deputado, enfim, a pessoa que tem exercido as maiores responsabilidades em Portugal e particularmente naquilo diz respeito às relações com a Europa e julgo que esse trabalho está a ser continuado e, enfim, é por isso também é com muito gosto e é uma honra para mim poder participar também neste trabalho, enfim, que está a ser realizado precisamente, enfim, eu penso que é para a afirmação da Europa e também para a afirmação de Portugal. E a questão relaciona-se precisamente com isto, bem, a questão relaciona-se precisamente com este Portugal, a Europa, as relações de Portugal com a Europa e a Europa no mundo. E a questão que me é colocada, eu posso dizer que é uma das questões que me tem também mobilizado, tenho enquanto professor procurado estar atento e estudar tudo aquilo que tem sido a reação europeia, enfim, aos acontecimentos dos últimos 10, 15 anos que têm ocorrido e posso dizer que concordo de facto que há uma diferença substancial e há uma diferença para melhor. A resposta à crise de 2008-2009 e depois a recaída em 2011, enfim, em 2012, foi uma resposta muito negativa sob todos os pontos de vista e, vamos lá, quando se olha para trás, houve uma inflexão e por volta de 2010 na Europa que contraria muito, praticamente tudo aquilo que tinha sido decidido em matéria de resposta à crise. Eu recordo-me, enfim, a crise que começa em 2007. Sim, a União Europeia tem uma política de acelerar o investimento e depois há um retrocesso. Há um retrocesso imenso, não é? Porque, vamos lá, a crise começa em 2007 nos Estados Unidos, enfim, todos sabemos isso, com os problemas do mercado imobiliário. É interessante ver que inicialmente se dizia que aquilo é uma crise no setor imobiliário. Depois já não era no setor imobiliário. É uma crise que é circunscrita aos Estados Unidos, mas não passa para a Europa. Quando nós olhamos para os documentos da época, mesmo instituições reportadas a nível internacional, há aquela ideia de que a crise iria ser uma pequenina crise contida que era possível dar a resposta. E a crise rapidamente, enfim, se generalizou. Em 2007, em 2008, teve a falência do Lehman Brothers. E o que é interessante é que começa a haver uma preocupação muito forte a nível geral e particularmente na Europa para encontrar medidas seguras e fortes para atacar a crise. Aliás, lembramos-nos do plano Barroso. Exatamente. Que era um grande plano de investimentos, digamos, de lançar a indústria europeia, para relançar a indústria europeia, para dar a resposta à crise, lançamento de infraestruturas. E Portugal foi um dos países que melhor aproveitou, ou melhor, que tentou aproveitar o melhor possível, de facto, essas orientações europeias. Aliás, eu recordo-me que esses anos, enfim, 2008, 2009, e ainda até 2010, foi um período de mobilização em Portugal, no sentido de encontrar planos de investimento para, precisamente, ir ao encontro daquilo que eram os objetivos do plano Barroso. E Portugal lançou-se, enfim, teve várias iniciativas, conseguiu conter a crise nos seus monumentos iniciais. Aliás, eu lembro, pouca gente se lembra disso, mas Portugal estava, nessa altura, num processo da própria Europa, da Comissão Europeia, devido ao déficit de seis cifros, estava com um procedimento, precisamente, para a correção do déficit, e Portugal conseguiu, com um ano de antecedência, em 2008, precisamente, atingir o objetivo do déficit. Portanto, ou seja, Portugal... Só não atingiu, nessa altura, a França e a Alemanha. Exatamente. Mas, portanto, Portugal foi um dos cumpridores. Exatamente. E é importante, muita gente se esquece disso, para depois falar do endividamento que veio a seguir, etc. Mas é importante também lembrar, a história é muito importante, porque nos permite fazer melhores comparações com aquilo que está neste momento a decorrer. E, de facto, foi, enfim, houve uma preocupação inicial da Europa, de facto, de atacar a crise nos seus fundamentos. E três anos depois, muda. Muda. Em 2010, enfim, há um célebre Conselho Europeu, e o Ecofino, etc., que há uma mudança radical da atitude. E, portanto, tudo aquilo que tinha... Mas sabes que é muito interessante lembrar isso, porque agora, recentemente, com esta crise, em que há as medidas, já lá vamos, e eu lembro-me de ter, exatamente, numa intervenção no Parlamento, lembrar que houve uma inversão de política três anos depois. E, portanto, aqui, três anos depois, nós não podemos inverter a política como fizemos em 2017. Mas é um risco. É um risco. É um risco. E acho que há muitos medos. É por isso que chamar... E o próprio governo português... A própria antecipação da modificação da política do BCS, bem que agora esteja a recuperar, havia o risco de ir exatamente no mesmo sentido, antecipar... Exatamente. Toda a gente está preocupada, porque sabe o que aconteceu... Três anos depois. Exatamente. Em 2010, antes, não é? Que, digamos, que transformou, no fundo, um problema que, na minha opinião, era um problema do euro, e da arquitetura do euro, que não era capaz de estar a dar resposta às diferentes condições dos diferentes países, transformou aquilo que era uma crise do euro numa crise das dívidas soberanas, e, evidentemente, que repercutiu-se nos países mais fracos, Portugal, mas também a Grécia, a própria Itália, e não só, não é? A Espanha, a Irlanda... E a Espanha, a Irlanda, a própria França também. E mais os outros, designadamente, penso que a Lituânia, que já tinham tido... E a Hungria, que tinham tido já um programa especial com a FMI, etc. Exatamente. Quer dizer, eu julgo que foram... Portanto, essa mudança de atitude da Comissão Europeia, enfim, dos responsáveis pela condição das políticas orçamentais, particularmente o Ecofine, eu julgo que foram muito responsáveis pelo agudizar e pelo acentuar todos os aspectos da crise. Aliás, a demonstração disse que Portugal sofreu, enfim, particularmente, tivemos a intervenção da Troika, mergulhou numa crise muito profunda, não só Portugal, a própria Europa teve uma recaída muito forte, não é? Portanto, em 2011, 2012, nós tivemos essas repercussões muito fortes, mas repara que a seguir, curiosamente, há novamente a ideia de que foi um erro fazer isso. Aliás, eu julgo que a Europa e a Zona Euro devem muito da sua própria existência, a própria existência do Euro, fica de ver-se em grande medida à substituição do presidente do Banco Central Europeu, que era o Sr. Trichet, pelo Mário Draghi. Que numa frase salvou o Euro. Exatamente. Logo depois, que foi um homem, de facto, clarividente, o que é interessante de ver é que uma instituição que, à partida, será a instituição mais ortodoxa, geralmente os bancos centrais, são as instituições mais ortodoxas do ponto de vista da sua intervenção económica. Mais conservadoras, como nós dizemos. Ortodoxa do ponto de vista da teoria económica, conservadora do ponto de vista político, mas é verdade, enfim, essa consideração. Mas nós não estaríamos à espera que fosse o Banco Central Europeu levar para a frente as medidas, enfim, mais heterodoxas, mais contrárias àquilo que são os seus próprios fundamentos, os seus próprios estatutos, não é? Mas salvou. Salvou o Euro, porque, de facto, a posição do Mário Draghi é muito semelhante. Ele talvez estivesse presente... Quando ele diz, tudo faremos para salvar o Euro. Exatamente. É num discurso em Londres, em que ele diz isso. E, de facto, isso foi sucedido, mas não só faz essa afirmação, como toma as medidas, dando início, enfim, à chamada política monetária não convencional, que, no fundo, era a injeção de liquidez na economia para fazer face, de facto, àquilo que estava a ocorrer, que era uma profunda recessão que já estava. Mas, nessa altura, uma das coisas que é significativamente diferente daquilo que temos hoje é que nós vivemos situações, a diversidade da taxa de juros castigou muitos países. Ou seja, no momento em que Portugal estava a pagar taxas de juros à volta dos 7%, a Alemanha pagava taxas de juros à volta dos 0%. E, portanto... É inevitável. Era inevitável nessa altura. O que difere na resposta europeia agora à crise da Covid é que, em vez de ser cada país a ir aos mercados individualmente com os riscos dessa disparidade nas taxas de juros, o que nós temos é que é a Comissão Europeia numa situação de triple A que vai aos mercados em nome da União Europeia. Portanto, é uma única ida aos mercados e é constituído um fundo que é repartido pelos Estados-membros. Ou seja, Portugal não corre o risco de ir aos mercados com taxas de juros, com a disparidade, com o que tivemos em 2011. Exatamente porque houve uma resposta europeia. Exatamente. Isso acho que é um dos aspectos, se nós podemos dizer, mais positivos que ocorreram, entretanto, foi precisamente essa progressão da consciência europeia e uma consciência que, de facto, era a arquitetura do próprio sistema euro que estava mal. Porque, enfim, o que disseste relativamente às taxas de juros zero e até negativas da Alemanha e as taxas de juros elevadíssimas de Portugal e de outros países tem a ver precisamente com o refúgio. É evidente que, dada a assimetria, dado o facto de não existir uma iniciativa europeia conjunta para fazer face a esses problemas, a tendência seria para procurar o refúgio em títulos de vida como o país que a Alemanha quer. E, portanto, desse ponto de vista, a Alemanha estava a beneficiar com a própria crise. É importante também ver quando nós temos tendência para nos autoflagelarmos relativamente aos problemas, atenção, que nós temos que ver de forma simétrica, não é? Porque há uns, digamos, que são prejudicados de uma maneira, mas, simultaneamente, há outros que são beneficiados por outras razões. E esse aspecto que referiste, designadamente desta, que agora está neste momento, enfim, em curso, uma intervenção conjunta europeia, talvez seja um dos fatores mais importantes que aconteceram e que pronuncia a ideia e a consciência de que a Europa no seu conjunto, a Comissão Europeia, enfim, a Zona Euro, tem que intervir de forma coordenada para fazer face aos problemas. Acho que é um salto qualitativo importantíssimo. É um salto qualitativo importantíssimo. Mas isto é importante para dizer que, graças ao Mário Draghi, nós conseguimos, e à política monetária não convencional, conseguimos atacar os problemas e salvar e reiniciar o processo de recuperação económica, inclusive é em Portugal, inclusive é em Portugal, no fundo o que o Banco Central fez, foi fazer aquilo que não podia fazer para os seus estatutos, que é financiar os déficits. Aliás, a própria, houve quem do lado alguns deputados do Bundestag que colocaram a questão no Tribunal do Calcerru, no Tribunal Constitucional ao Mão, para validar a constitucionalidade, digamos, dessas medidas do BCE, da política do BCE. Mas repara, Margarida, que as próprias instituições internacionais, o próprio Fundamentário Internacional que intervei em Portugal, veio a reconhecer que a intervenção não foi a melhor, não é? Reconheceu, enfim, próprios intervenientes em todo o processo, mais tarde vieram a reconhecer objetivamente, mais diretamente ou menos, ou mais indiretamente, que de facto a solução encontrada por Portugal foi extremamente prejudicial, mergulhou ainda mais Portugal numa crise e até hoje, não é? Eu, talvez vá dizer uma coisa que não é politicamente correto, mas até hoje nós estamos a sofrer as consequências das más políticas que foram feitas, digamos, sob pretexto da troika, não é? Não, exatamente. É importante que nós tenhamos consciência disso, enfim, não quero dizer que já passaram muitos anos, claro, já passaram muitos anos, mas as coisas são cumulativas, não é? Digamos, têm efeitos a muito longo prazo. E agora, precisamente, nós temos uma situação em que a Europa aparentemente aprendeu, enfim, as instituições europeias aprenderam, e estão a ter, já a reação à Covid foi magnífica, do ponto de vista da capacidade, mais uma vez, há aqui os tempos, não é? Quer dizer, a Europa demora muito tempo a tomar decisões, mas não interessa, tomou boas decisões, conteve a crise, agora, evidente, depois apareceu a Ucrânia e a guerra, que veio baralhar tudo completamente, não é? Mas antes de passarmos para a Ucrânia, eu li agora, há dias, a nova biografia de Angela Merkel, em que a biógrafa lembra que em 2016, Merkel diz, comigo viva, nunca haverá dívida europeia. E é extraordinário, porque de facto, Merkel é viva, e ainda bem, e há dívida europeia, e ainda bem. Porque de facto, o fundo Next Generation EU, o fundo de recuperação, que está a financiar os planos nacionais de recuperação e resiliência, lançados no quadro da resposta à crise da Covid, efetivamente, assentam em dívida europeia. Claro. Não é inteiramente de acordo, ainda bem que assim é. E também, enfim, o meu reconhecimento e o meu elogio à capacidade da Merkel de se adaptar e de considerar que a ver, tome, vamos lá ver, eu acho que reconhecer os erros e sobretudo ser capaz de os corrigir é de facto uma boa característica, não é? Caracteriza os bons políticos, sobretudo que são eles que têm a grande responsabilidade pelas decisões em determinados momentos e todos nós sabemos que as decisões muitas vezes são condicionadas por vários fatores, às vezes somos obrigados a tomar decisões que não são exatamente aquelas que nós gostaríamos de tomar. Mas neste caso foi a uma proposta do Eurogrupo em que o Eurogrupo pede, exatamente, ainda presidido por Mário Centeno e foi uma reunião do Eurogrupo muito complexa que demorou dois dias e uma noite ou coisa parecida ou dois dias e duas noites que o Eurogrupo pede à Comissão Europeia que apresente uma proposta. Por outro lado, os franceses e os alemães tiveram aqui um papel fundamental, mas foi preciso mobilizar as opiniões dos tantos países. António Costa teve aí um papel fundamental e é aprovada a criação do fundo do Next Generation New. E é muito importante porque este fundo é criado, eu diria, a criação do fundo é relativamente rápida, só que, contando com o processo normal de decisão na União Europeia, é relativamente rápida. O que leva tempo é a ratificação por parte dos Estados-membros. Ou seja, para que este fundo fosse criado, foi necessário votos em todos os parlamentos de todos os Estados-membros da União Europeia. E este processo leva oito meses. E, portanto, o fundo só fica disponibilizado bastante mais tardiamente e agora com prazos muito apetados para serem executados, para ser executado por parte dos Estados-membros chamados Planos Nacionais de Recuperação e Resilhança. Mas tu estavas a falar que, quando havia uma resposta europeia que foi construída à crise da Covid, há um fundo europeu para apoiar os Estados-membros no relançamento das economias, como prioridades definidas, transição climática, transição digital, coesão económica e social, reforço, criação de resiliência nos serviços públicos de saúde, educação, justiça, etc. Todas estas dimensões estão nos ditos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência que têm que ser organizados em torno, e foram organizados em torno dessas prioridades. E surge a crise da Ucrânia. Portanto, como é que nós agora vamos adaptar, digamos, este caminho que estávamos a trilhar nas economias europeias com esta nova perturbação que é a Guerra da Ucrânia? Pois, enfim, é uma questão que eu gostava de ter clareza relativamente à resposta. Infelizmente, não tenho. Sobretudo no tempo. Exatamente, não tenho, mas se me permites para dizer o seguinte, efetivamente, antes da guerra, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, havia uma perspectiva de que a economia estava a recuperar, enfim, todos estavam muito otimistas e já se preparava de certa maneira um movimento no sentido de reverter um pouco as medidas que tinham sido utilizadas para combater os efeitos económicos da Covid. E eu penso até que, enfim, de uma forma talvez ainda precoce neste sentido, quando as coisas ainda não estavam consolidadas. Efetivamente, antes da guerra já havia alguns sinais de uma certa desaceleração da atividade económica a nível... Igualmente a inflação... Igualmente a inflação. Já estava a ver, já vinha de antes que tinha a ver com a própria reação à recuperação económica, particularmente os sistemas de distribuição, logística internacional, etc., tinham sido muito condicionadas pelo confinamento e, portanto, não estavam preparadas para fazer face, de repente, a uma arrancada, não é? Uma recuperação... da economia e atenção, e também eu juro que terá havido alguns aproveitamentos monopolistas, quando nós olhamos para as redes de distribuição mundial, particularmente ao nível do transporte marítimo, há uma grande concentração e, enfim, há três grupos fundamentais em termos da logística internacional, particularmente ligadas ao transporte marítimo e, se nós olharmos para as empresas que dominam esses grupos, nós podemos ver que há aqui também comportamentos de cartel que podem ter influência. Isto tanto em respeito aos transportes, a própria energia, não é? Os próprios preços de energia, etc., também são muito condicionados e muito controlados pelos cartéis e, portanto, há aqui também situações do lado da oferta que importa também dar atenção, enfim, e que continuaram, digamos que, a guerra da Ucrânia só vem acentuar, enfim, tendências que já se estavam a manifestar. designadamente os preços da energia. Designadamente os preços da energia, não é? Mas vamos lá ver, aqui também é muito complexo, quer dizer, a questão do aumento dos preços de energia também é uma situação muito complexa e, para além de ser meramente uma, vamos lá, o resultado, os efeitos económicos, uma reação económica, há aqui também dimensões de natureza política, estratégica, etc., que importa colocar na análise, não é? Isto é importante perceber também as medidas do ponto de vista da política económica que podem ser porseguidas no sentido de combater o que está a acontecer. Eu penso que nós não podemos ter, quer dizer, não é ir buscar os modelos e dizer a inflação, é a inflação e, portanto, fazer do mesmo modo como se fazia para a inflação nos anos 80. Temos que ver que a inflação atual, as dinâmicas, há dinâmicas que são comuns, mas há dinâmicas novas que são específicas da situação que nós estamos a atravessar e, portanto, temos de ter cuidado que temos que atacar a inflação e eu acho que a inflação não é meramente um problema de procura ou um problema monetário, tem a ver também com as próprias condições da oferta e, portanto, temos de ter medidas que também vão nesse sentido. Sob pena, vamos lá. É muito interessante, voltando um pouco atrás, agora na resposta a esta situação, as posições do Banco Central Europeu, porque numa reunião, a reunião, creio que foi de 6 de junho, por aí, o Banco Central Europeu dá aquela ideia de que agora iria seguir os Estados Unidos em termos da subida das taxas de juros, digamos, da diminuição ou mesmo da paragem das compras de dívida, mas passado uma semana de certa maneira dá sinais um pouco contrários. vai repor o mecanismo, vai recriar o mecanismo. Exatamente, mas é um sinal muito curioso através da, digamos, da proposta de criação daquele mecanismo para fazer face ao fracionamento, não é? Que no fundo é aquilo que existia em 2010, que é as assimetrias dos países e as gerações assimétricas dos países aos efeitos económicos da crise, mas é muito interessante, ou seja, o próprio Banco Central Europeu está a vacilar entre uma posição e outra, não é? Mas esta capacidade de fazer aquela reunião extraordinária uma semana depois para, digamos, ajustar aquilo que tinha dito, porque a reação dos mercados, particularmente dos mercados financeiros, à decisão foi, atenção, isto vai haver novamente uma política contra a acionista e vamos caminhar numa crise. E o Banco Central Europeu o que quis transmitir foi uma outra forma daquilo que o Draghi tinha dito em 2014, 2012, foi em 2012, foi logo a seguir a ele tomar posse, de certa maneira, foi a frase do Draghi adaptada às condições atuais. Atenção que nós estamos atentos, digamos, às assimetrias dos países e vamos procurar dar resposta a isso. Foi uma boa resposta, não é? E portanto, eu espero que haja da parte do Banco Central Europeu essa capacidade, cá está. Eu sou daqueles que têm confiança na capacidade do Banco Central Europeu ser mais flexível em matéria e da resposta à crise, não é? Mas Pelo... E sabes que nós tivemos uma audição nesse momento, entre uma reunião do Banco Central e outra, tivemos uma audição com o Lagarde no Parlamento Europeu, na Comissão de Economia. E, de facto, nós procurámos ter informação consistente por parte do Lagarde para sabermos exatamente como é que ia funcionar o mecanismo, etc. E ela foi, como se imaginaria, como nós sabíamos que ia acontecer, super prudente. No sentido de não matar o mecanismo antes que ele comece, de facto, a ter efeito. Não podia ser de outra maneira, aliás, a ideia, digamos, é que a simples criação do mecanismo possa, digamos, introduzir pares, e confiança nos mercados. A ideia é que, se for possível não utilizar o mecanismo, é ótimo, mas estamos aqui e estamos prontos para intervir, ele está lá. Acho que essa é a ideia e eu espero que, efetivamente, esta perspectiva da Lagarde se concretize e que, de facto, nós tenhamos a capacidade de controlar os efeitos. Mas, atenção, também há aqui um outro fator, ainda agora tive a ver recentemente as novas projeções para a economia europeia, agora publicadas recentemente, ontem ou de ontem pelo Banco Central Europeu, e cada vez que faz projeções é à baixa, não é? É à baixa. Continua a ter perspectivas, digamos, um pouco mais otimistas relativamente ao futuro, mas cada vez é mais à baixa. O que é que significa? Que, de facto, a situação que nós estamos a atravessar é uma situação de grande incerteza. Quer dizer, tudo pode acontecer, pode piorar, tudo depende daquilo que vai ser a evolução da guerra, daquilo que vai ser as reações diversas a nível europeu e a nível internacional e, portanto, nós temos de estar preparados para uma situação ou pior. E daí que nós estávamos a trabalhar sobre a revisão das regras de governação económica e a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a Comissão Europeia tem atrasado, digamos, a apresentação de novas propostas que nós pedimos à Comissão, porque no atual contexto o Pacto de Estabilidade e Crescimento, tal como existe, não faz sentido e temos que ter novas regras olhando mais para a especificidade do país e, de facto, a Comissão Europeia atrasou, adiou a apresentação dessas propostas exatamente porque há uma situação de grande indefinição relativamente à evolução das economias europeias. Muito obrigado, António Mendonça, por esta conversa e por esta oportunidade. Eu é que agradeço e acho que foi uma conversa ótima porque, digamos, quando eu olhava a Margarida, a Margarida é quase tão economista e tão conhecedora dos aspectos económicos da Europa do que eu ou mais do que eu na medida em que o, de facto, o conhecimento dos mecanismos concretos daquilo foi dado acho que é enfim, acho que é relevador e talvez seguramente do bom trabalho que estás a fazer mas também acho que este diálogo é muito importante entre os economistas que estão mais estes estados mas alguém que está a trabalhar que está com a mão na massa e que viveu digamos com responsabilidades políticas a crise anterior e sobretudo enfim que é capaz de transmitir a complexidade que é o processo de tomada de decisão em matéria económica neste momento na Europa e particularmente na zona euro então eu é que tenho a agradecer o privilégio de ter esta conversa Muito obrigado 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 Obrigado